A minha história com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias remonta à década de 1970, quando eu ainda estudante, por conta de outros estudantes da casa, nós íamos à Igreja ali do Alto da Glória. E desde então, na minha condição de deputado estadual, vice-governador, governador e depois como diretor do Banco BRDE, a gente sempre manteve uma relação de amizade e trabalho, frequentando a Igreja, participando das suas celebrações e também das suas ações sociais dentro do projeto Mãos que Ajuda. Eu pude, como deputado estadual, como vice-governador e governador, participar dessa trajetória importante de afirmação da fé cristã através da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje, sem sombra de dúvida, a oportunidade nos trouxe para a reinauguração da praça do profeta Joseph Smith. E eu fico feliz porque a gente participa da história dessa praça, da história de muitas boas coisas que juntos fizemos. Portanto, meu abraço a todos aqueles que participam desta comunidade cristã e digo que contem sempre comigo, Orlando Pessuti, para as suas obras dentro da Igreja e suas obras sociais também fora da Igreja. Um abraço, tenham todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Mãos que Ajudam A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias A Igreja de Jesus Cristo 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 dos Últimos Dias